Música Durante esse fim de semana o tempo fica instável aqui em Lauro de Freitas. No sábado o dia amanhece nublado com temperaturas chegando a 30 graus. E ventos a 30 km por hora. As chances de chuva ficam em 20%. Já no domingo o dia começa com tempestades pela manhã. Máxima de 29 graus e ventos a 25 km por hora. Já as chances de chuva aumentam para 40%. Lembre-se, mesmo com o tempo nublado ou chuvoso, o índice de radiação solar é extremo aqui em Lauro de Freitas. Por isso é importante manter a proteção utilizando sempre o filtro solar. Assim como geysa, moradores e turistas não se intimidam com o tempo nublado para ir à praia. Não, não posso não. Amo praia. Quero ficar bem morena bronzeada. Passando protetor solar, estou bem protegida por verão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto